Aqui na companhia do grande ator, Estefano Assessio, muito obrigado pelo seu depoimento de Ivan Cultural. Como é que foi pra você essa emoção de estar interpretando o mito do velho guerreiro? É, é uma emoção muito grande, realmente é uma honra ter oportunidade de fazer esse personagem, um querido do público brasileiro. E deu certo, e as pessoas gostaram, isso é que é importante, e esse musical detonou, assim, uma série de homenagens aos 100 anos do Chacrinha, então teve programa de televisão, teve filme... Marcou o seu retorno aos paus, o retorno de base de 10 anos, né? É, tava um tempão sem fazer teatro, e vai ser homenageado na Escola de Samba, então é muito bom, né? A memória brasileira, que é um pouco apagada, porque se lembra muito desses 100 anos, desse grande comunicador, pra mim foi uma honra, muito grande, tem sido uma honra ter apresentado. E quando você se aproximou do projeto, todos já tínhamos uma memória do Chacrinha, como é que foi a redescoberta do Chacrinha a partir do momento que você entrou no projeto musical? Então, é muito forte, a imagem dele ainda é muito viva na cabeça das pessoas, a gente percebe isso com o público, percebe... o tempo todo ele tem uma... as pessoas têm uma memória afetiva do Chacrinha, muito forte, e fica um pouco como se estivesse lá guardado no inconsciente. Coletivo, né? Eu, logo que eu comecei a trabalhar, né, veio também lembranças que eu tinha, eu era muito fã dele, gostava muito do programa dele, então, não foi difícil, não, essa parte de reavivar aqui na Chacrinha. E o espetáculo fica aqui no Rio até... É, esse é o final de semana e depois tem na quarta-feira, dia 11 de outubro, aí para aí nós vamos para Ribeirão Preto, Campinas, Belo Horizonte, Recife. É correndo vários lugares. É, fazer até mais esses quatro lugares aí, encerramos, encerraremos a temporada. Ok. E falando um pouco da tua brilhante carreira, a sua participação em Sob Pressão, é, foi boa, muito bom, é, mas eu trabalhei junto com o Andrush, que dirigiu também, que dirige o espetáculo. Dirige o espetáculo, né? E depois a gente tem feito boas coisas e foi um sucesso muito bom, mostrando aí a realidade, né, que a gente vê muita série de filme americano, a realidade nossa, né? A série de Hospital Brasileiro foi muito boa, também fiquei muito feliz com isso. E o seu programa no Canal Brasil com Antônio Pedro, continua? Pode ser que tenha a segunda temporada, ele é dos convidados para fazer. Aliás, muito bom, a saideira, então é isso aí, a gente vai trabalhando, vamos fazendo as coisas, tá bom? Tá bom, olha, muito obrigado a todos. Um abraço, um abraço aí para a galera. Obrigado.